Glória a Deus. Quando Deus manifesta para Moisés, Moisés está assim. A maravilha, Senhor. Quem que o Senhor vai enviar então? Ele já queria tirar a responsabilidade. Dele. Dele. É o que está acontecendo hoje, pastora Laísa. É pessoas que batem no teu ombro e falam, eu estou contigo. Mas no momento certo, some. Pastora, pode deixar que eu abro a igreja. Essa responsabilidade é minha. Pode deixar que todo dia, sete horas, eu abro, eu limpo a igreja. Sete e quarenta, a fila está grande aqui, cadê a irmã? Todo mundo ligando para a pastora Laísa. A pastora Laísa, quando ela chega, vou te contar. Eu vou te contar. Eu estava trabalhando, gente. Eu estava trabalhando. Mas não tem problema. Se não quer fazer a obra, eu faço. Essa é a paixão. Essa é a paixão. A Bíblia Sagrada vai nos dizer, então, que Moisés, ele tentou tirar a responsabilidade dele. Sim ou não? Sim. E quando ele tentou tirar a responsabilidade dele, ele tentou jogar em alguém. Mas eu disse, Moisés, eu não quero usar outra pessoa. Eu não desci nessa saça à toa. Eu quero ter intimidade com você. Deus, ele não preparou esse culto dia 12 de dezembro à toa. Ele só preparou e selecionou as pessoas para que ele tenha intimidade. Moisés, Deus, Deus. Moisés, eu, Senhor, como não posso chegar perto de Faraó? Ele quer me matar. Aquele que queria te matar, ele já não está lá. Você vai e fala para o meu povo Que eu vou livrá-los da mão de faraó E para você Ver que eu sou na sua vida Você vai transmitir Poderes que eu vou te entregar Mas a oveira Meu Deus do céu Aleluia Recebeu a missão Chegou perto do seu sogro Getro Você não sabe o que aconteceu comigo Uma voz me chamou E Getro Não andava Na carne Sempre o sogro de Moisés Ensinava ele a palavra de Deus É por isso que Moisés Ele só vivia Em espírito Só porque você não está indo para frente É porque você está colando com pessoas Que só pensam em pecar É, pô Que só pensam em fazer fofoca Que só pensam em caluniar É por isso que o seu ministério não cresce Eu aprendi muito isso no meu ministério Quem anda no bolo Ele é trigo e fermento Mas quem não anda no bolo Não é fermento e trigo É por isso que existe o ditado É melhor andar sozinho do que Morro Mas existe outro Palavra, porque não é ditado Jesus, ele fala É melhor você andar com dois Quando um estiver fraco O outro nos ajuda Mas é difícil arrumar esse outro Mas é muito difícil Mas é muito difícil Pastora Achar esse outro Pra pessoa E quando a gente estiver fraco Aí que ele nos mata mesmo É assim ou não é? É verdade Mas Elias encontrou Uma pessoa pra levantar ele Quem? Obadias Todo mundo anunciando a morte de Elias Elias morreu Ele acaba comemorando Jezabel comemorando Já não tinha mais profeta em Israel Mas quando ele desce da casa da viúva de Serepita Ele vê Obadias Ele fala Obadias, Obadias Meu Deus do céu Que fantasma é esse? É o Senhor Elias Sim, sou eu Vai lá no palácio E fala com ele Acabe que eu estou vivo E quero ter um encontro com ele aqui Deus ele preparou Obadias Pra levantar Elias Porque a notícia que tinha chegado É que Elias estava Morro Eu não sei o que estão falando de você É É Eu não sei o que estão falando do seu casamento Eu não sei o que estão falando da sua vida Mas sempre vai ter Obadias Mas sempre vai ter Obadias pra dizer Glória a Deus Glória a Deus Aleluia Calma que ela está bem Calma que ele está bem Pastor Rafael está sumido Mas ele não está morto Ele não está morto Aleluia Obadias chegou assim Meu Senhor Ei Acabe O que você está me incomodando Obadias Eu tenho uma notícia Eu vou te dar Olha A notícia Ele tomando aquele vinho Da hora da tarde Dele Olha Até cheirando a taça Diga Obadias Elias Está do lado de fora E quer ter um encontro com você Quando ele estava tomando Ele até engasgou O que? Me dá outra notícia Porque essa notícia aí é falsa É fake Ela apostou antes da vitória chegar Eu creio Não acredita não? Vai lá fora e vê Quem está lá do lado de fora Olha O que ele chegou Ela não fez Começou a tremer Por que? Ainda que eles pensaram Que o profeta estava morto A notícia chegou O que? Ainda que eles pensaram Vivo Ainda que eles pensaram E quem está Vivo Vivo Você não entendeu? Você não entendeu? Ele vem dessa pandemia Que a notícia vai chegar lá A casa dela ainda está de pé A família dela está de pé Você entendeu? A casa do mundo dela está de pé Glória a Deus Glória a Deus Glória a Deus É dessa forma Glória a Deus A Bíblia Sagrada vai não dizer Que o seu sonho gera Falou com Moisés Então vai Moisés Segue o seu caminho Liberta o nosso povo Glória a Deus Vai Moisés 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 pega Sua esposa Abraça Seus filhos Pega o seu o que? O mais importante Era o que? A cajada O que está faltando No nosso tempo É cajado É cajado É cajado É cajado É cajado Chama um pastor Para pregar mais vezes É cajado Que todo dia eu trago Meu cajado Glória a Deus Irmãos O que está faltando É o cajado É cajado O povo está fazendo O que quer dentro da igreja Não é assim Não é dessa forma Glória a Deus Glória a Jesus A Bíblia fala Que o cajado Ele tem dois lados Sim ou não? Sim Um para Exortar Que traduzir No tabate E o outro Para consolar Abre rede O que puxa É para consolar Está machucadinho Está não? Então toma É por isso que Moisés Glória a Deus João Batista Ele era perseguido Raça de víbora Chega morrendo do céu Você está ficando desse jeito Carnaval Aí você já quer sair Carnaval agora em fevereiro No meio dessa pandemia Você não vai na igreja Vai no carnaval Irmãos Essa pandemia Está em todo lugar Sim ou não? Sim E tem gente que fala Não vou para a igreja Porque o coronavírus está lá Está no sacolão Está na drogaria Araújo No supermercado Está no supermercado Está em todo lugar Está na drogaria O que é para adorar o Senhor? Tem O coronavírus está aqui É Segura Deus Jesus separou Doze A Bíblia Sagrada Vai nos dizer Que Moisés pegou O seu cajado E Foi Foi Quando ele chegou Ele encontrou O irmão dele Qual é o nome do irmão dele? Arão Igreja boa de Bíblia Glória a Deus E quando Encontrou Arão Eles ficaram felizes Vai para o deserto Porque Moisés O teu irmão Vai encontrar Contigo Glória a Deus Nem todo deserto É derrota Existe deserto Que era para os exaltar Glória a Deus Jesus venceu na onde? No deserto No deserto Davi venceu na onde? No vale No deserto Você pensa que você não vai vencer? Só a irmã Zê que recebeu E por repente Você pensa que nessa batalha Você está aqui pela fé Passamento atribulado Desempregada Mas está aqui fazendo a obra de Deus Porque a sua confiança não vem do homem Mas sim Quando Moisés chegou Ele cumprimentou o pai A mãe E mostrou para todo o povo Quem me enviou aqui Foi o nosso Deus E faraó Ele vai fazer de tudo Para não soltar o povo Mas nós vamos mostrar para esse cabra Quem que manda aqui no Granjas de Freire Nós vamos mostrar para esse cabra Quem que manda aqui no Egito Chega de sofrer Vamos encontrar Vamos encontrar Com o faraó Porque algo vai acontecer O que vai acontecer Moisés? Vocês verão A glória de Deus Se manifestar No meio do seu povo Entenderam? O que vai falar com isso na igreja? A manifestação de Deus Pastor Araíte A manifestação de Deus Ela é diferente A manifestação de Deus Não derruba ninguém Para machucar A manifestação de Deus Está no momento de parar Porque é com ordem de essência A manifestação de Deus A pessoa Ela fala em línguas E traduz Essa manifestação Deus O que está faltando hoje nos tempos É daquele Nos anos passados Para servir a Deus Na Deus em amor Não era qualquer um Que entregava recado Tinha que chegar perto do dirigente Conversar com o dirigente Eu posso entregar? Opa Deus me confirmou Pode Opa Deus não me confirmou essa Só confirmava Só confirmava E a pessoa falava Se Deus confirmasse Com o dirigente Essa palhaçada Essa palhaçada Hoje eu estou vendo Seu CPF 40 22 34 96 25 33 E a sua vida Não muda? É Eu estou vendo Eu estou vendo Um processo 40 39 5 9 10 3 4 2 3 3 3 4 4 6 7 8 8 8 9 10 10 11 11 11 11 12 12 12 13 13 14 14 15 15 15 16 16 17 18 18 19 19 21 22 22 22 23 23 23 23 24 24 24 25 25 25 26 25 26 27 24 20 25 26 27 27 28 28 Fala o mesmo irmão O que vai salvar o meu povo O que eu aprendi é a palavra O que vai ser revelação O que vai ser o mover do Quebra tênis, quebra sapato Não O que vai salvar o meu povo É por isso que É por isso que Samuel falou na casa de Jessé Só vai ter festa Enquanto Não chegar a quem? Davi Não Foi Davi O próprio pai não chamou nem pelo nome de Davi Tem alguém? Samuel falou para o pai Tem alguém, Jessé? Tem Ainda tem um menor Outra tradução Ainda tem um moço Por que o pai não chamou pelo nome? Ainda tem Davi Porque o desprezo começava pelo seu pai E você pensa que na casa do meu pai não tem desprezo? O que mais tem, irmão? É um querendo ser melhor do que o outro Todo mundo fala que ama a Deus Ah, eu sigo o primeiro mandamento amar a Deus Sobre todas as coisas Eu amo Você pensa que eu coloco o meu marido primeiro do que Deus Eu acho que não Por isso que eu venho na igreja Eu amo Deus Eu amo Deus, missionário Helena Amo muito Deus Porque você não vê ele Se você desse Deus todo dia Você não ia suportar Porque você não segue o segundo mandamento Qual? Amar o teu próximo com a tinesa Glória a Deus Como que você fala que ama a Deus Se você não conversa com a sua mãe? Que? Não conversa com o seu pai? Amém Que igreja é essa que você conhece? Que você segue Jesus? Que igreja é essa? Se você fala que ama a Deus Você tem que amar o teu próximo com a tinesa Aleluia Tem que suportar aquele que te maltrata Aquele que faz macumbaria Você tem que amar ele Aleluia Isso é igreja Aleluia Isso é igreja Aleluia Glória a Deus Aleluia 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 Isso é igreja Aleluia Aleluia É tão triste Quando você entra num lugar Alguém já fala no fuxico Chegou quem não devia Chegou lá Nosso Rafael vai pegar ele Se prepara Se não tiver vida no altar Ele deleta tudo Maldito é o Juninho que chamou ele Que saco Desse jeito irmãos É desse jeito É desse jeito Mas Moisés Ele não queria saber de insulto De perseguição De fechadinha de cara pra ele Não Moisés só queria cumprir a profecia Salva meu povo da mão de faraó Passou o que você está dizendo Eu estou te dizendo Que não vai ser uma cara fechada Que vai te tirar você da presença Dizendo Vai ser um olhar maldoso Que vai te tirar você da presença de Deus Alguém pensando que é mais santo que você Que você coloca em um shortinho puro Não é isso não minha irmã Se Deus ele te chamou Não vai ser calúnia nenhuma Que vai te derrubar Se Deus ele te chamou Escuta aqui É sempre Não vai ser olhares Que vai tirar você da presença de Deus Porque aquele que tem chamado O próprio Deus sustenta O que é que a igreja até hoje não fechou Pastora Laide Você pensa que De tudo que já aconteceu Ainda a porta está o que? Aerta Porque a profecia está aqui Qual? Pedro Dessa pedra edificarei As portas do inferno Não prevalecerão Contra a minha igreja Já tenho muita gente problemática Para atrapalhar o ministério da pastora Laide Permaneceram sim ou não? Por que? Dessa pedra edificarei Enquanto eu estou aqui Não vai ter escândalo E quando eu estiver operando aqui Sempre vai ter festa Minha mãe na fé Ela não se preocupa Porque Ela sabe que Deus está na casa Minha mãe na fé É desse jeito Ela me chamou no cantinho Ela já falou Você me entende Lógico Mandei contigo Comido mesmo O manado O chester Que a senhora fez No final do ano Como que eu não te entendo No meio do cudo Você fala assim Gente Está demais Silêncio Como que eu não sei Conheço minha pastora Só pelo olhar Ela está brava A pastora hoje está Ó Abriu a igreja 715 Meu Deus do céu Não está orando não? Ixi Oportunidade 40 minutos E não dá oportunidade Para outros falarem Meu Deus do céu Vai ficar sangada Isso Eu conheço ela Conheço minha pastora De longe Quando ela chegou aqui Sorrindo Já pegando o microfone E falando E liga Hoje ela está bem Quando ela Pega o microfone E fala assim Gente Deixa eu dizer uma coisa aqui Aconteceu alguma coisa É verdade Mas quando ela já chega Anima o povo Palmas que glorifica Glorifica mais 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 Está bem Conheço a minha pastora Glória a Deus A Bíblia fala aqui Mas ele foi Mas ele não foi sozinho Porque Deus Cumpriu a profecia É de dois Porque quando um estiver fraco O outro Eles teve um encontro Com o faraó Dizendo Faraó Quem me enviou aqui Não foi o padeiro E nem o prefeito E muito menos o Bolsonaro Quem me enviou aqui Ele é fiel Para matar todos os seus gatos Ele é fiel Para tirar a sua vida Ele é fiel Para acabar com o seu reinado Moisés 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 Eu não estou entendendo O que você está dizendo Você vai entender agora Está vendo esse cajado aqui Olha o que vai se tornar Ó Ó Ó Ó Pum O que se tornou? A cobra A Moisés Isso aí Até os meus mágicos Meus mágicos Faz isso Mostra para Moisés Quem comanda aqui Meu reino Quando ele jogou A cobra O que é que a cobra Do cajado de Moisés fez Comeu O que é que o faraó Fez? Ficou o que? Faz outra cobra Faz anaconda Faz anaconda 2 agora Faz anaconda E faz Sim ou não? Mas no meio de todo mundo Quem passou vergonha Faraó Quem? Faraó Faraó É no momento certo Que Deus vai te exaltar Glória a Deus Não adianta você pegar O seu marido Pela força Trazer ele para a presença de Deus Não, não, não Para de ficar dando soco No ponto de faca Porque é no momento certo Que a honra vai chegar Não precisa colocar A pastora Laíde na parede Aqui ó Preciso ser missionária Minha filha Eu preciso virar pastor Minha filha Vamos, vamos, vamos Agora é bispo Sacerdote Apóstolo Apóstolo Qualquer dia está usando até o chapéu Olha o chapéu Confiante Sim ou não? Lembra da oração de Ana lá no templo? Quando ela desceu Penina dizendo Você não pode ter filha Sai fora endemoniada Estou confiando agora em Deus Sim ou não? Ela voltou para casa Arrumando casa Fazendo comida para a Eucana Eucana quando chegou O que aconteceu com essa mulher? É oração Eucana A oração muda a pessoa A oração muda o ambiente É a mesma coisa A missionária Helena Está lá trabalhando Está sentindo um lugar Que está pesado Ela começa a orar O ambiente muda Por quê? A oração Ela faz a diferença Aleluia Moisés Moisés ele voltou para casa Confiando E quando ele voltou para casa A voz do Senhor Disse para Moisés Moisés Chegou a hora Da primeira coisa Acontecer no Egito Por quê? A primeira praga Que eu vou enviar Uai Esse cara está pensando Que eu sou quem? O Luciano Huck? Vou mostrar para esse cara Que quem manda aqui no Egito Quem tem a chave do céu E do inferno É ele agora Ele está pensando Que aquela cobrinha Que ele fez Ia sustentar Vou mostrar ele agora Prepara Chama seu irmão Manda ele pegar o cajado Quando ele pegar o cajado Ele vai estar tomando um banho Ele vai pensar Que ele está lá em Sete Lagos Não, não, não Lá no Rio de Janeiro Não, não Lá em Copacá Não, não, não Lá no Fernando de Noronha Ele vai ficar se banhando Mas quando ele entrar Manda Arão tocar O cajado no mar Que vocês vão ver O que vai acontecer Tá? Quando o rei soltou as toalhas Pensando que ele está arrasando Porque na igreja é assim, irmãos Tem gente que pensa Que está arrasando Olha ali, João É assim ou não é? É Já chega não, tá assim, ó É assim, ó Já chega não, tá assim, ó Tá assim, ó É assim, ó É assim, ó